agora sim o tempo de injeção ficou bem legal bem bacana mesmo está dentro de um padrão bem simpático e a água ainda nem atingiu uma temperatura bacana a gente vai acompanhar a temperatura da água aqui para ver o desenvolvimento aqui do veículo ok muito bem predominantemente gasolina ele é flex né esse carro ok ao tempo de injeção tá bem bacana tá estava bem mais alto esse tempo de injeção ok muito bem a sonda lambda ainda tá um pouquinho parada porque o carro não atingiu a temperatura bacana de trabalho tá bom mas a avaliação tá boa ok tá caminhando bem vamos ver o que mais temos aqui aqui muito motor de passo fechado né tá quase fechado no negativo né temperatura do ar marcando certinho temperatura da injeção 61 temperatura do motor né do sensor ali do cabalete 61 vamos dar uma conferida aqui na temperatura usando o laser né temperatura que nós colhemos ali ó lá ó opa tem que achar um negócio aqui ó vamos ver ali no cabalete na saída né olha lá temperatura tá em torno de 50 graus né vamos ver aqui na saída ainda tá baixa a temperatura na casa dos 40 né aqui na saída do sistema 58 no cabeçote do cabeçote 44 por volta de 50 né vamos ver aqui embaixo no motor 52 graus abaixo do bloco 30 e aqui nós temos a temperatura marcando 67 né vamos ver lá no painel como é que tá a temperatura temperatura o opa a temperatura subindo cadê 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 a temperatura da água subindo ok beleza vamos ver aqui como é que fica lá ele trabalha entre 80 e 100 graus esse carro tá tá vamos acompanhar aqui para a gente ver o desenvolvimento tá já voltando já aguenta aí que a gente já volta